Salve, salve rapaziada, mais um vídeozão começando, colamos aqui no Rodanel, mano, faz muito tempo que eu não venho aqui de motorizada, mano, eu acho, mano, pela minha memória, eu acho que eu nunca vim aqui com essa motorizada 24, eu lembro que eu já vim com a Rochilde, mas com essa bike 24, eu nunca vim, nem quando ela era azul, certo? E hoje colamos aqui no Rodanel, e eu não gosto de vir muito pra cá, pelo simples fato que é longe e suja muito a bike, e tem um perigo de quebrar, mano, e pra esses lados, pra esses lados aqui, ó, vocês não acham nada fácil, mano, não acham a bisquetaria, a ver se tá com fome também, não acham alguma coisa pra comer ali, certo? Então, colei aqui no Rodanel, e eu vou passar um recadinho rápido pra vocês, rapaziada, criei um novo canal, o nome é Natan, certo? Por que eu criei outro canal, rapaziada? Porque o YouTube não tá notificando conteúdo de bike, e lá eu tô postando vários vídeos de bike, eu comecei o projeto no Ratonel, o link tá na descrição, rapaziada, também tá fixado, mano, no comentário, peço que a ajuda de vocês se inscrevendo, fortalecendo o like, E hoje, tamo aqui no Rodanel, vamos mandar grau, e nesse canal aqui, eu vou inovar várias coisinhas, não vai ficar só na motorizada, pretendo comprar outras coisas, então, conto que a ajuda de vocês, mano, fortalecendo o like, tanto aqui, e tanto no canal novo, mano, pra nós conseguir alcançar nossos objetivos, e vamos pra cima, que tamo junto, rapaziada, vamos lá pro videozão, que é nóis Então, vamos lá, rapaziada, vamos dar uma aquecidinha aqui, mano, eu acho que eu vou lá pra baixo, lá pra baixo, lá já era o já, mano, pra quem mora aqui pra esses lados, tá ligado o que eu tô falando? Só aquecendo, ó, só aquecendo, ó, só aquecendo, ó, só aquecendo, vamos aquecer na manha, nossa, o motor tá zero, fi, e olha a força disso, ó, 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 motorizada daquele modelão, que vocês tá ligado, né, só o cabo sobe aqui, mano, ó, tem uma moto lá embaixo, Eu não sei o que que é, se é, se é alguém dando grau, se é segurança, certo, é alguém dando grau, que eu já vi de longe, que já subiu a moto, mano, esse rodanel é da hora, pra vir treinar, tá ligado, que ninguém vem Você sabe por que que ela tá subindo? Porque o freio tá alto Eu acho que eu vou ficar dando grau aqui, mano, cara de dois ali, mano, tá ligado? Cara de dois assim, ó, rapaziada, né, não é bom ficar vacilando não, mano, é aqui, fi, se roubou já era Se roubou já era, tá ligado, mano? Nossa, olha o tanto de vidro que tem aqui desse lado, mano, vou lá pro outro lado Eu queria lá embaixo, mano, porque lá embaixo é muito top, mano, mas eu não vou... não vou arriscar, tá ligado? Não vou arriscar, mano, infelizmente, nós temos que usar a mente, tá ligado? Porque tô com o GoPro, tô com vários bagulho aqui, tá ligado? Carteira, documento, mano, e hoje em dia é tudo complicado Ah, tá afogando essa motorizada, acho que ela tá rejeitando gasolina até não querer mais, ó Ah, para, eu não consegui fazer o bagulho que eu queria Opa, eu vi a gasolina ali, tá quase tá acabando, hein? Você é louco, fi, que eu quero uma pista maior que isso aqui, ó, ó, na emenda, ó Mano, o freio tá muito bom, você não tem noção, mano Ixi, ela jogou, ia mandar a mão no chão Faz tempo que eu não mando a mão no chão, hein, mano? Minha direção tá solta aqui, mano, deixa eu ver se eu aperto ela, tá ligado? Ó, vou ensinar uma vez pra vocês, ó Você aperta, ó, o freio da frente, ó, você vai jogar o amortidor, ó E aqui você consegue apertar, ó Já apertei bem, já, ó Tá vendo, ó, eu acho que eu não vou conseguir apertar mais Acho que já deu uma travadinha Acho que eu não vou conseguir apertar mais que isso, não Mas tá bom Mano, se os caras saíssem dali, eu tinha ido, mano, mas os caras tá ali, ó Dá pra ver daqui, ó Os caras tá com o farol ainda, tá ligado? Aí vem que compensa mais ficar aqui, ó Aí, ó, apertou um pouquinho, vocês viram? Já ajuda, tá ligado? A direção não jogar Nossa, tá mó vento aqui Eu tô ligado que tem outra emenda ali, ó Fica aí esperto, tá ligado? Aí tá no grau, aí bate na emenda A emenda é depois dali, ó Ó, os caras tá bem ali, ó E é logo dois, não tem como confiar, mano Tranquilão, ó Dá mó arma, mano Na hora que você dá um toquinho a mais no freio, ela baixa Carburador, mano Carburador é fogo, mano, manter Soltou a direção de novo É... treta, fi Ó a emenda Vamos tacar a marcha, né Aquele ditado, né Você tá num lugar sozinho Não conhece ninguém Então é melhor partir o fi Sacar a marcha Pegar o asfalto ali, mas já volta Aí, rapaziada Tamo aqui na pista já, ó Tranquilão, tranquilo e calmo Tranquilo e calmo Daquele modelão Mano, é que nem eu falei pra vocês no vídeo Que eu queria descer lá pra baixar lá no rodanel Porque o rodanel é muito grande ali, tá ligado Infelizmente, mano É complicado, tá ligado Você ir sozinho e querer fazer tudo, tá ligado E... Acreditar Não nasci cruzado com ninguém Cada um tem que ir no seu corre E eu... E eu... Esperto, né, mano Não vamos pagar de otário, né, rapaziada Vamos ser realistas, né Porque às vezes você vai Aí você é roubado, mano Você toma prejuízo, tá ligado Então eu prefiro evitar, tá ligado Prefiro evitar, certo Se tivesse mais gente Eu poderia ir Se tivesse mais um Ou mais dois, tá ligado Mas sozinho é complicado Então eu vi que a intenção pra gravar meu vídeo Gravei Isso que importa Então O vídeozão só foi esse, rapaziada E não se esquece, mano De escrever no novo canal aí Pra fortalecer nós Que lá vai ter bastante conteúdo Bastante novidade Você que é novo, mano Se inscreve também aqui no nosso canal E já dá uma passada no outro canal O link tá na descrição Tá no comentário fixado E é nóis, rapaziada Tamo junto Fui